Legendas por TIAGO ANDERSON 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 É um país da Europa, seu idioma é holandês Opa, já esqueci Parece um bando de pessoal patrocinado pela Fanta Bora Minha Ulceria chega a estar atacando A ursa Minha ursa Depois eu tenho que levar esse caminhão para consertar Não, é trocar os pneus Vou colocar Michelin 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 Para, para, para O povo, velho Cadê o povo, velho? Tudo puta Tudo fraude, velho Peguei não pegar, velho Peguei não, até entendo, né? Porque Sua situação e tal Hudson Fraudizaça Se não deu mais de Fábio Rob Oi? Se não deu mais de Fábio Rob Fábio Rob Fábio Rob Pô, vai Vamos esperar um menino E Gabriel também Falou que ia ali rapidão Ah, Gabriel Gabriel Descansa em paz Gabriel Nunca mais foi visto Depois de suas últimas palavras O cara simplesmente se escafedeu Se escafedeu É, não é uma palavra que eu uso muito, mas tudo bem Acho que ninguém usa muito isso Pô, velho Caralho, olhei a placa ali, 60 Falei, puta que pariu 60 km Aí eu lembrei que é milho 60 milho 60 milho Oi? 60 milho 60 milho 60 milho 60 milho O milho O milho O milho O milho O milho Eu sou pessoa muito musical Tudo bem Eita possível Para pappará Para pappará Para pappará faltam 334 quilômetros quilômetros oi e as letras são muito reveladoras as letras são muito reveladoras a maioria das letras de pagode tipo assim é foda-se vou ficar tranquilo é isso mesmo assim a vida me fodeu de tudo quanto é forma mas foda-se vou ver vou ficar tranquilo ser feliz e tá na data data e diga 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 que é nessa longa estrada da vida vou te colocar um sertanejão rapaz tem colocar aquela playlist do youtube é músicas pra ouvir tomando cachaça com mentorresmo a é uma das melhores é uma das melhores playlists que existe tem de tudo amado batista raça negra é nossa agora tem sergio reis só faltou ter as machina do civil santo a pipa do vovô não sobe mais oi a pipa do vovô não sobe mais a pipa do vovô não sobe mais o que o que seria o o do fabio rabino o fabio rabino fumante não tem capacidade vocal de fazer esse tipo de som o dele é aquela aquela tosse tuberculosa se ele for tentar fazer rir oi rapaz eu tenho certeza ela vai lá de gente pura não a gente pura não sei lá acho que é ilícitos acho que não deve usar não mas o mau boro não tóxico sim mas ilícitos acho que não o mau boro um derby aquele gift não gift é cigarro muito parado acho que ele compra coisa melhor que não é possível não velho cara tem cara tem a voz de fumante 24 horas por dia mesmo você não vendo ele fumar é incrível isto é incrível quando passava isso na sbt a saudades você me apa e tá nossa senhora que suspensa que era gabriel brotando nada aí gabriel chega só para o microfone saindo discórdia é de lei o cara chega muito por uma tona tudo isso é isso mesmo para tentar descobrir você minha paz Eu fico imaginando o Pelé cantando isso. O Pelé é o melhor jogador de futebol, o Micto, Pelé vs Maradona, os 2,80m, quem se envolve mais problema primeiro? Quem usa mais cocaína? Claramente, a vitória do boludo. Caralho! Claramente, a vitória do boludo. Claramente, a vitória do boludo. É o usuário de cocaína. É a impressão sua. É o usuário de surinando? Não. Rapaz, eu uso aqueles Vick de desentupinar isso. Caralho! 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 eu uso manteiga de cacau também porque quando o tempo começa a por um não nem sei não é vi que merece não vá por um aquele que você passa no potinho assim passa na em cima do doutor que se começa a queimar bom satanás é se esquece que está gripado e focando do bem exatamente se foca na agonia do sofrimento de ter uma queimação fudida no peito que foi por opção sua de ter passado aquilo é isso mesmo eu sou mesmo para 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 e nessa loucura dizer que não te quero a chance da aparência ai 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 meu coração ai 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 não para não é rapaz o pneu eu não tô confiando muito mais nesse pneu desse caminhão não depois eu tenho que ver na cidade lá para ir na oficina na oficina na oficina troca os pinheiros troca os pinheiros e consertar o caminhão para 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 desculpa e você é minha paz os caras foram almoçar né acho que foram explica a sua é quer dizer beguendo está almoçando o contrário não é beguendo está almoçando o contrário o outro acho que foi caçar a própria comida o gabriel não conta pelo menos os botes estão na live olha o bote essa fala da putona essa fala da putona não fale da imensa o cara o cara brotou do nada o beguendo emagreceu três quilos acho depois de ter voltado por ele sumiu velho ele ele ficou tiltado que jogando team fortress e sumiu o bravo eu contava que depois ele está aqui na caposada e depois demorar aqui está sem pacote com ele que é uma boa que merda literalmente beguendo se fosse lutador de MML ele poderia disputar em umas três categorias diferentes só depende da quantidade que ele é cagão a técnica sagrada a técnica sagrada a técnica sagrada tipo assim ele poderia lutar em umas três categorias diferentes mas quem disse que ele ia ganhar nas três categorias ele ia ser o lutador pato ele luta nas três mas não luta bem nenhuma das três aquele episódio do que ele expôs que ele ganha de todo mundo por W porque ele é mais leve aquele episódio do que ele ganha de luta livre só que ele ganha toda vez já ah é verdade rapaz acho que não era luta livre não era luta glicorromana é esse negócio é esse aí esse aí era Gabriel Fosso e ao contrário no judô ele lutava com uns caras uns cinco anos mais velho que ele caralho ai 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 oi tomar banho de novo e agora eu vou ir tomar banho eu tô no banheiro peraí peraí você ainda está no banheiro fico sujo oi 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 é isso mesmo é nesse momento que ele muda o microfone e fica pensando porque que eu vou falar nesse momento nesse momento que a gente descobre que ele não estava na live é pra você ver as amizades minha mãe sempre falou que era pra escolher melhor minhas amizades ai dor de cabeça rapaz nem me fala dor de cabeça não ontem eu estava com uma dor de cabeça fudida nossa agora bateu o dia que pelo amor de deus eu cheguei em casa era duas horas da tarde já estava com a cabeça latejando tipo assim a nuca que eu acho que eu fiquei muito tempo com a cabeça abaixada fazendo a prova um e meia da tarde eu já notava que eu aguentava mais nem pegar a lapiseira pra escrever na prova ai vim pra casa fui comer né que pra avaliar o a comida não chegou antes de eu sair ai eu fui pra faculdade com fome só tinha tomado o café da manhã tinha comido cereal com leite 7 horas da manhã ai 3 horas da tarde peguei o panetone comi meio panetone comi meio panetone e foi isso ai ai eu fiquei com dor de cabeça ai comi o panetone deitei e acordei era umas 6 horas ai fui participar da live do amigo meu ai eu estava morrendo dor de cabeça ainda ai eu tomei o remédio pra dor de cabeça depois de uma hora passou depois de uma hora tem entrado debaixo do chuveiro de água quente durante 20 minutos com a nuca nua com a nuca nua é com a nuca nua acho que a culpa foi do panetone hein rapaz do pão de tony eu vou tomar um chazinho chazinho e dosadinho vai lá fazer seu remédio vai lá fazer seu remédio eu vou pedir pra mamãe fazer pedir pra mamãe fazer É um cházinho, é só botar água no fogo. Só botar água no tempero. Ah é, falando nisso, acho que depois eu vou tomar um cházinho também. Cházinho. Só não sei se eu faço erva doce, canela. Ah, canela quando eu tô de cabeça, quando eu tô de cabeça, geralmente piora. É, é que eu gosto de chá de canela. Eu lembro que quando eu era pequeno eu ia trocar cheque no banco só pra poder tomar chá. Caralho. Porque lá em Jaguaré os bancos, tipo assim, esse banco específico costumava ter uma garrafa de café, uma garrafa de chá e um bebedouro. Aí era sempre um chá diferente, chá de abacaxi, chá de cidreira. Chá de cidreira. Chá de cidreira é muito bom. Chá de cidreira. Não sei se eu prefiro de cidreira ou chamate. Chamate. A última vez que eu tomei chamate foi em 2013. Chamate de fato. Aqui tem os pacotes de... parece de café, tá ligado? Vem as ervas. Tipo assim... Chamate, tipo assim... Ah, você ganha? Agora parou pra pensar uma coisa. Aquele que toma no Nakuya é chamate também, não é? Depende. É porque assim... Não. Aquele é o que? Tem vários diferentes, tá ligado? A pessoa só chama de mate porque o original é mate. É, porque eu lembro de eu ter tomado... De eu ter tomado esse Nakuya, acho que foi em 2015, mas... O chá mate mesmo, que eu tinha certeza que era mate em 2013. Oi? O chá mate leão, tá ligado? Ah, mate leão... Ah, mate leão... Mate leão eu tomo de vez em quando, aquele chá gelado. De vez em sempre. Não, é porque... Lá na faculdade, pastel com guaravita é... Esse preço. As vezes você pode trocar o guaravita pelo... Pelo mate leão. Guaravita é gostoso. Eu gosto de guaravita, as pessoas praticam bullying comigo que eu gosto de guaravita. Por que, mano? É mal bom, velho. Porque o pessoal daqui é escroto. Caralho, o guaravita é mal bom, velho. Eu também acho, velho. Acho uma sacanagem falar que guaravita é ruim. Também acho. Tudo bem que... Tudo bem que gosto é igual o cu, tem gente que não tem, mas... Não, pera... Acho que não é bem assim indicado. É. Não. Pera, agora eu tô... Gostei com o abraço, tem gente que não tem. Não, pera... Não, não era esse. Do braço é outra coisa, pô. Não é? Não, do braço é esse mesmo. Eu não sei. Eu vou pegar um remédio de dentro de cabeça, dois palitos. Tá. Eu vou fazer a entrega aqui, estacionar o caminhão. Pelo marco. E aí tá. Eu vou fazer awo, minha. Eu não estou antes, eu vou terensa aqui. é isso que t hebt raza. Eu não tenho a missão. Eu vou pegar uma cena aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.